Um milagre estupendo, um prodígio admirável, um portento maravilhoso, um acontecimento importante, um mistério incompreensível e sobrenatural, acaba de desenrolar-se aos nossos olhos, todo cheio de evidência e brilhantismo. Epigrafem Destaque, publicada no Jornal Apóstolo no dia 3 de junho de 1891, trata de uma carta enviada por Raimundo José Batista, em 19 de abril, da cidade de Barbalha, na qual dá ciência de que no interior do Ceará, no povoado de nome Juazeiro, acontecimentos extraordinários estavam ocorrendo, ao receber a hóstia sagrada das mãos do Padre Cícero Romão Batista, uma jovem moça de nome Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo, ou simplesmente Beata Maria de Araújo, via-se transformar-se em sangue. Rapidamente a notícia de que em Juazeiro Jesus derramava seu sangue, espalhou-se como um rastilho de pólvora no sertão nordestino. De boca em boca se anunciava a boa nova, atraindo ao povoado moradores da região e de lugares mais distantes interessados em presenciar tais manifestações. Da oralidade do disse-me-disse, a notícia ganhou as páginas dos jornais. Agora não mais se tratava apenas de um algo que circulava no meio do povo pobre do sertão, analfabeto e com crenças supersticiosas, mas de um fato que começava a ocupar as páginas dos jornais em todo o Brasil e até fora dele. Seria mesmo um milagre ou um embuste? Seria crenças vãs ou supersticiosas? Estas constituíam parte das especulações levantadas nos jornais sobre os fenômenos extraordinários. A partir da rápida difusão dos propalados milagres, nos quais a hóstia consagrada se transformava em sangue, a região do Cariri e, sobretudo, o pequeno povoado de Juazeiro, sofreu uma série de consequências e desdobramentos que, inevitavelmente, mudaram a configuração do seu contexto social, religioso, econômico e político de forma definitiva. Antes, uma pequena vila sem muita importância passou a se sobressair nas páginas dos jornais, afinal, o lugar converteu-se no palco de um fato importante sobre o qual a ciência e a igreja se devem pronunciar com a máxima clareza. A célere popularidade dos fatos extraordinários só aumentava a curiosidade e necessidade de centenas de nordestinos, pobres e ricos, homens e mulheres, de presenciarem de perto tais fenômenos sobrenaturais e testemunhar com os próprios olhos as manifestações milagrosas que vinham sucedendo no pequeno lugarejo de Juazeiro. Muitos destes, após comprovar inloco a ocorrência dos fenômenos, se encantaram com a força dos acontecimentos, abandonando tudo o que tinham para residir no lugarejo. Outros, por sua vez, escreviam aos parentes e conhecidos distantes, assim como para os jornais de suas capitais, dando testemunho dos fatos, relatando a singularidade do que viam e manifestando a crença no milagre. 1º de março de 1889, o padre Cícero, com suas beatas e alguns beatos, passaram a noite em vigília, pedindo que chovesse, pois se encontrava o Juazeiro seco e esturricado. Já amanhecendo o dia, ele disse, Meus amiguinhos, o dia já está amanhecendo, sei que estão cansados, vou dar a comunhão e vocês vão para suas casas. Primeiro as beatas. Nesta hora, o padre Cícero começou a entregar a hóstia, uma por uma, as beatas. Quando foi a vez de Maria do Araújo, algo estranho começou a acontecer. Ela entrou em êxtase e o sangue escorreu da boca da beata. Padre Cícero, com um lencinho, enxugou a boca da beata e guardou o paninho com a hóstia consagrada, em sangue. Naquele momento, a chuva caiu no povoado do Juazeiro e o povo saiu na rua gritando, Milagre! 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 A hóstia sangrou na boca de Maria do Araújo! Milagre! Foi assim a primeira das mais de 70 vezes que aconteceu da hóstia consagrada se transformar em sangue na boca da beata. Milagre! 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 Milagre!